oi galerinha tudo bem com vocês gente hoje o vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como se faz para que a sua porquia aumenta as raízes muita gente acha que só colocar a terra e que é o porquê criar raízes é o suficiente muitas vezes não é a gente muitas vezes não é eu vou mostrar o outro aqui se passa aqui dessa porque eu vou mostrar uma coisa a vocês tá é só porque já passou do tempo é por isso que às vezes morre já passou do tempo de tirar e retirar o show dá uma pausa aqui vai abaixar o saquinho ali né sacolinha ali para mostrar pra vocês tá só um minutinho como vocês estão vendo aqui ó olha só mostrar bem de perto essas raízes aqui a maioria das raízes aqui ó elas estão morta por quê porque passou de tempo de eu retirar seu porquê tá essa raiz aqui gente ela é nova aí nova se vocês prestarem atenção elas ficam sempre por fora da o porquê então o que é que vocês tem que fazer vocês tem que colocar é mais terra cobrindo ela aqui ó aqui ela penetre por sobre a terra ó você pode ver que elas ficam todas por fora já são raízes nova essas pequenininhas também aqui já morreram que passou do tempo tá aqui ó passou do tempo e aí elas morrem aí vem nascendo essas aqui são as raízes mais grossas são até melhor são raízes até melhor para você tem um bom proveito na sua porquê então o que é que eu vou fazer aqui eu vou botar um coisa maior aqui né no meu caso vou colocar um vaso de plástico e vou tá enchendo esse vaso por fora desse torrão eu não vou retirar seu porquê agora só retirar seu porquê gente quando tiver chovendo com bastante chuva é que eu vou retirar deu uma chuva daqui a um dois dias atrás mas parou né região mal destina sabe como é que é muito seco então eu não vou eu não vou para não perder para não fazer que nem as outras tá então eu vou colocar aqui e vou mostrar para vocês e volto a mostrar você tá mostrar para vocês como é que vocês fazem para colocar é o vaso qualquer uma outra coisa simples olha aqui a gente quer que eu fiz eu cortei o vaso aqui ó fazia de plástico né fiz um furo aqui ó grande aqui no fundo dele já tem vários furinhos para descer água mas aqui para ficar sobre o caule né da planta então que eu vou fazer é que eu fiz eu coloquei arame aqui ó fiz buraquinhos coloquei arame deixei sobrando aqui para fechar o vaso tá e vou tá colocando para mostrar para vocês como os como eu tô apenas com uma mão para uma mão filmando e outra para fazer não dá eu vou pausar o vídeo vou fazer depois eu volto e mostro para você vocês valeu só um minutinho pode ver só como é que ficou ó eu amarrei aqui né depois que eu coloquei o vaso amarrei aqui ó mostrar aqui por dentro olha só com espaço para botar bastante terra aí ó ó tá vendo espaço para colocar bastante terra tá olha só então no caso aqui eu vou e vai ela pega colocar aqui ela vai cobrir aquelas raízes né que tá aí e vai fazer com que elas engrosse mais cresça mais e tenham mais firmeza sei que é um pé de laranja é um pé de laranja cravo enxertado e tem várias enxerto nele aqui tem nesse pé laranja tem limão enxertado tem laranja lima do céu tem laranja baía né e tem a própria laranja do carro né e eu e eu tenho que retirar daqui como já falei em outros vídeos que ele tá aqui bem pertinho aqui dessa parede aqui ó eu tenho que retirar então eu fiz essa só porque são três e essa daqui tem uma aí embaixo não vou ter que embaixo tem outra aqui né essa daqui eu vou mostrar para vocês tô mostrando para vocês como faço para engrossar as raízes da sua o porquê vou voltar daqui a um minutinho vou voltando aqui gente eu vou eu peguei aqui a terra né eu vou colocar aqui para vocês verem vai colocando deixa torrão não tá gente torrão aí você tem que tirar não deixa torrão de jeito nenhum a gente vai ajeitar como o vaso tem um buraco meio grande fica derramando a gente aqui ó tira esse torrão fora tá coloca mais terra coloca bastante terra aqui ó chegou no nível certo aqui ó você vai melhor né você vai regar a sua porquinha aqui ó tá balança chacoalha assim para lá e a terra se acumular no tronco né deixa um espaço para colocar água para encher as brechas aqui tá não foi preenchida né aí como vocês estão vendo e quando eu cortar gente já deixa aqui mesmo nesse vasinho não tirar só porque em vez de colocar em um outro vaso já deixa deixa daqui agora é só regar né agora a gente ó cheguei aqui com água tá vou pegar para vocês desculpa aí que tá tá muito bom de gravar gente que eu tô nessa terra não também não é tão bom de encharcar a água e ela já é uma terra adubada né tomada adubada com esterco de vaca tá você vai esperar ele ó molhou aí ó tá tá feito o reforço passou ao porquinha olha só só esperar encharcar e você continua molhando e assim você vai dar mais vida a sua porque as raízes da sua porque se você preferir se faz com todas elas tá e você vai se dar bem é isso aí o vídeo vídeo de hoje deixa o joinha de vocês se inscreve no canal compartilha o vídeo né para que as pessoas para que mais pessoas possam conhecer gente alguma coisa que eu queria avisar para vocês e eu não tô recebendo notificação né não tô recebendo as notificações dos comentários YouTube não está me enviando então tem muitos comentários aí que que eu não consigo responder porque eu não visualizo a gente não dá para mim ver é não chega não chega não chega até mim porque quando quando eu recebo gente eu respondo de qualquer de qualquer pessoa pode ser de quem for eu respondo com o maior prazer com o maior carinho tá então infelizmente não tá chegando para mim esses essas notificações o YouTube não está me enviando então é isso aí gente um abraço para todos fiquem todos com Deus porque sem Deus a gente não é nada valeu galerinha tchau tchau